Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto Vem estar aqui, semir teu coração me amando Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concreto a decisão Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concreto a decisão Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar, sinto você perto de mim E o meu coração contente Não nos perderemos Amigos, não te esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei e quis para mim Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concreto a decisão Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em concreto a decisão Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Não nos perderemos 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 Nos horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos, para sempre é o que nós iremos ser, na primavera em qualquer das instações. Nos horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos, 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 para sempre é o que nós iremos ser, na primavera em qualquer das instações. Nos horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre. Amigos, para sempre.